É hoje. Hoje eu não vou embora daqui sem o meu Ginolá. Ok, o Ronaldo pode fazer parte desse plano. Vou gastar uma poção de ataque? Vou, mas eu tenho o Ronaldo Fenômeno. Cara, é só aparecer o Ginolá e a gente tem uma dupla perfeita de ataque. Ainda não. Tudo bem? O Kane aqui é legal. Gente, já deixa o like pra dar aquela força, se inscreva no canal. Dá pra gente chegar a 3 milhões? Vai demorar? Vai demorar. Mas um dia a gente chega, não é mesmo? Ó, o Oscarzinho aqui, depois a gente vai tirar o Oscar. O negócio é o seguinte, eu vou pular pra zaga. E cara, eu não sei se vocês viram, o Van Dijk apareceu. Não era isso que eu ia falar, não. Vamos ter aí o time 2 das cartinhas fantasia. E essa sexta agora. Então assim, vamos ter mais cartinhas fantasias aí pra gente tentar tirar um draft. Espero que venham cartinhas boas. Como esse aqui do Skriniar. Interessante, né? Mas esse Lúcio é apelão, velho. Olha, a gente vai estar com uma zaga bem boa, né? Eles têm o mesmo de ritmo. Cara, eles estão bem parecidos, né? Se liga. Ritmo igual, defesa igual, física igual. Só que aí, o Lúcio ganha na condução, ganha na finalização e ganha no passe. O Lúcio é mais completo que ele, né? E também a dedicação é alta dos dois. É cartinha interessante do Skriniar, mas aí vamos de ilusão. Não tem jeito. Rapaz do céu, que zaga é essa, gente? Zaga pra quebrar tudo. Arnoldzinho. Negócio é o seguinte, eu vou pegar o Carvanhal. Por quê? O Arnold sempre aparece aquela cartinha dele, Centurião. Quer ver que não vai aparecer? Mas, mano, geralmente aparece ela. E agora a gente vai de Robertson. Ou Nuno Mendes. Robertson. Robertson. Confia no Robertson. O Robertson tem um plano. Vamos pro goleiro. A gente tá com um time bem legal. Só falta ele aparecer, família. Ele, eu digo, é o nosso craque bugado, ginolá fantasia. Só falta ele, velho. Só falta ele. Ander Herrera aqui. Mais meio campo central. Aqui esquece. Aqui não foi bom, não. Vou até pegar, velho, o Jadson Fernandes. Vou pegar outro meio campo central. Bora do Ney. Capricha. Renato Sanches não tá ruim, não. Ó. Terei que mudar aqui laterais, talvez. Meio campo central, meio campo ofensivo, principalmente. E aparecer a cereja do bolo, que é o ginolá. Goleiro reserva. Começamos já com o DGEzinho. Um lateral esquerdo. Direito. Vai, um lateral direito. Pior que foi bom, tá? O Cancelo pode jogar nas duas. Ó. Lateral direito, lateral esquerdo. Então a gente vai pegar o Cancelo. E aí eu penso depois que eu faço com ele. Se eu boto na direita ou na esquerda. Mas foi uma baita cartinha. E veio mais gente boa aqui. Não, não, não. Mais ou menos. Vamos de dinheiro aqui. O negócio é o seguinte, Doni. Me traz meio campos bons. É outra posição que a gente tá carente, né? Três meio campos mais ou menos do nosso time titular. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, esse aqui não. Não, 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 não. Deu não, deu não. Deixa eu ver o parque. Joga meio campo central. Joga de meio campo direito, meio campo esquerdo. Mas ele joga melhor que o nosso amigo Oscar, né? Então, peraí, Oscarzinho. Vai pro banco. Opa, 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 opa. Cruyff, Cruyff, Messi, Gullitão. Pera, pera. Vem até o Lewandowski aqui. Messi, nossa. Vem muita gente boa. O negócio é o seguinte. Eu adoro Cruyff. Vocês estão ligados disso, né? Mas eu vou pegar o Gullit dessa vez. Porque eu preciso de meio campo central melhor. Só por isso mesmo. Ó. Só por isso mesmo. Pronto. Tá saindo algo interessante. Tá saindo algo interessante. Uh, Pelézinho apareceu. Família do céu. Rapaz do céu. E agora, né? Não tem como não pegar o Pelé, né? Teve outra vez, outras vezes que eu recusei ele, eu me dei mal. Mas, cara, impressionante que não vem o brabo do Gino lá. Ah, Hakimi. Pronto. Melhoramos nossa lateral. Melhoramos o meio campo. Precisa melhorar ainda mais o meio campo central, tá? Precisa melhorar mais o meio campo central. Eu não sei se a gente vai ter essa sorte nessa reta final, não. Deixa eu botar esse cara aqui. Três cartinhas, vai. Três cartinhas e... Não. Policite. Martínez. Deixa eu ver se Martínez joga de zagueiro, volante. É, ele faz a volância, mas não. Não, 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 não. Policite, Policite. Interessante, né? Interessante, Policite. Cara, precisava de meio campo central do Nier. Ou o Gino lá, vai. Chegou o dia dele. Gente, não tem jeito. Hoje, eu vou escolher o Martinelli. Ele nunca encaixa no meu time por conta da posição dele, né? Quando aparece essa cartinha... Essa cartinha eu tô caçando há tempos. Mas ela apareceu pra mim já duas vezes, se eu não me engano. O que acontece? Ela é ponto esquerdo ou meio campo esquerdo, né? Olha ali. Ele joga de ponto esquerdo, mas a posição favorita da carta é meio campo esquerdo. Só que sempre quando ela aparece, eu estou usando táticas que não tem pontas. Hoje, ele vai entrar aqui, mano. A gente vai dar um jeito de botar esse maluco no time, né? Porque eu vou ter meio campo central. Confia que eu tô falando. E pra fechar, ainda sem o Ginolá. É... Eu acho que eu vou embora daqui hoje sem o Ginolá. Eu não vou desperdiçar esse draft porque a gente tem o Pelé e o Ronaldo, especiais Copa do Mundo, né? Então aqui, a gente vai fazer uma dupla aqui. Mano, maravilhosa. Ainda tem o Kane. E, cara, tem o próprio Martinelli que eu vou achar um jeito de usar ele. O Canseiro vai ser titular na esquerda. E de goleiro, eu acho que eu vou de De Gea, tá? Dar um entrosamentinho ali com uma galera. É, temos uma dupla aqui, como eu falei pra vocês, o Real. E o negócio é o seguinte, gente. Amanhã, a gente já vai caçar os novos fantasias. Então fiquem ligados, tá? E, claro, vamos continuar atrás do Ginolá. Um dia... Nossa, peraí. Olha quantos pontos esse cara me deu de entrosamento, mano. Saí de 16, fui pra 21. Vem pra cá, amigo. Vem pra cá. Tá aí o nosso resumão. Pelé, Martinelli e Van Dijk, de destaque. E agora, vamos pro jogo. Vamos ver se o time vai dar liga. Vamos lá, gente. Nem vi o time do cara, mano. Infelizmente, passei aqui sem querer o Otávio. Eita. Eita. Eita, carregou o Raquinho. Que isso, que velocidade. Parece o Ginolá, aquele ali. Ou o Pires. Bora, Pelé. Bolão. Olha o Kane. Mano, quase que o Kane fez um golaço. Ai, Kane. O que? Não tava impedido, não? Tô chocado. Não, mano. Eu toquei, mas na esperança, tipo assim. Ah, vai tá impedido. E vai ser um passe muito difícil. Porque, cara. Passou no meio de dois zagueiros ali. Eu não sei como eles vão esticar a perna deles. Na moral. A gente sempre tem um autoblock ali. Que isso, mano. Chocado com esse gol aí. 1x0. Bora. Melhor pra gente. Você só bota com esse cara pra correr, ó. De novo, ó. E o Hakimi tá perdendo a bala, tá vendo? Quem é esse cara? Pra eu ter que ver quem é esse maluco aí, mano. Eita, já veio nervoso. Vai passar aqui no meio. Ai, desarmado o Pelezinho. É o Ginolá. Agora que eu vi ali embaixo o nome, né? Por que eu não tinha visto antes? Tô maluco, né? Boa, Lúcio. Boa jogada. Ronaldo. Uh, que golaço do fenômeno. Que golaço do fenômeno. 2x0. Vai, Fish and Chips. Vamos pra cima. Fish and Chips é o time deles, cara. O narrador tá falando direto isso. Aê, ó. Aê, boa. Alguém conseguiu parar esse cara, mano. Ronaldo. Ai, que mentira, velho. Que mentira. Como que não entrou? Lá vai ele de novo com o Ginolá. Rapaz, que bola que o Ginolá... Nossa, que bola que ele achou. Ei, Ginolá. Eu tô caçando você. Você não veio pro meu time. Quando você vai pro outro, você destrói ainda, né? O Hakim não consegue pegar o Ginolá, mano. Não tem jeito. E olha que o Hakim é um bom jogador, mano. É uma cartinha boa. Pô, bola no Ronaldo. Pô, Ronaldo. Hum... O fenômeno tá demais. Três. Mais um do Ronaldinho. Cara, olha isso, gente. Mano, o Ginolá... Por isso que eu falo pra vocês, né? Ele é bugado. Desde o jogo passado, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é um absurdo. É mais engraçado que é um cara que mantém uma carreira, tipo... Não é tipo um Pelé da vida. Mas no jogo, ele é tipo um Pelé da vida, tá ligado? Ah, vamos tomar agora, hein? Pra fora, boa. Ó, o Ginolá... Hum... Deixa eu ver que cartinha é dele, mano. Não é possível. Será que é a fantasia? Não é. A cartinha normal dele já tá destruindo. Destruindo é ótimo, né? Da onde que eu tirei. Cara, impressionante. Maluco é nervoso, mano. Ô, Pelé. Ai, ai, ai. Quase, gente. Ô, Hakimi. Ah, juiz. O jogo tá meio perigoso, mas eu vou apostar, gente. Vamos apostar aqui no Martinelli, tá? Tirar o San... Não, não. O Sanches vai ficar. Vou tirar o Herrera. É isso, rapaziada. Vamos ver também se... Vai, vai. Boa. Ai, Pelé. Vai, Pelé. Vamos ver se o Hakimi vai segurar um pouco ali a onda, né? Não tá ganhando nenhuma. Ó, o Hakimi aqui já no... No Ginolá. Já não conseguiu. Boa. Voltou pra ele. Nossa, pra fora. Boa bola. Ai, não. Foi ele, Martinelli? Caramba, estreou bem já, hein, Martinelli? Começou bem no segundo tempo. Ó, Martinelli. Tentou, né? Golitão. Ai, voltou pra ele, mano. Que isso, mano? O cara dribleu com o Andai como se fosse nada. Que que... Que que eu fiz, velho? Dribli com o goleiro sem querer. Mami. Boa. Bora, Pelé. Bora, Pelé. Bora, Pelé. Ah, Pelé tá meio com o freio de mão puxado, mano. Ih, que isso? Ah, tá. Ele tinha devolvido com a cabeça, né? Tá valendo. Ai, passou a bola. Agora tomamos. Boa, meu goleiro. Nosso time piorou, hein? Nosso time piorou pra acontecer com o tempo. Caraca, dá... Boa. Driblou sem querer, mas driblou. Jogadaça. Ah, Harry Kane é lento. Nossa, mas se arrasta. Boa jogada. Ó o Martinelli. Vamos! Martinelli brilhando. Fala dele. Primeira vez usando ele no FIFA e já tá destruindo, mano. Mesmo fora de posição. Nossa, que golaço. Vai botar fogo no jogo. 4x3, goletaça, fantasia. O que vai pegar fogo? Não tá escrito, mano. Não era um golzinho pra tomar, não, né? O FIFA vai fazer de tudo pra ele empatar esse jogo aqui. Que jogo é esse? 4x3, que espetáculo. Bora, Ronaldo. O Araújo, mano. Esse Araújo deve ser aquele futuro craque, cartinha. É um absurdo, mano. Boa bola. E passe por cima. Boa jogada. Ai, não entrou, mano. Boa bola. E bola enfiada. Vamos ver. Ronaldo. Ai, que mentira, velho. Boa jogada. Chuta cruzado. Nossa, como que o goleiro pegou, mano. Como que o goleiro pegou essa bola, velho. Olha o contra-ataque. Tá com uma cara que vai dar ruim isso aqui. Vai subir a placa de acréscimo. Nossa. Mano do céu. Que jogo foi esse? O cara jogou bem, mano. Jogou bem. O Ronaldo jogou muito, tá? A nossa sorte era o Ronaldo, o fenômeno, que destruiu. O Pelé ficou um pouco abaixo. Mesmo tendo o Pelé e o Ronaldo ali, o Pelé ficou um pouco abaixo. Agora esse monstro aí jogou muito, né? O Ginola. Agora o segundo tempo também, o Ginola deu uma sumidinha. Deu uma sumidinha e o time dele melhorou muito. O time dele ganhou muito volume no segundo tempo. Nosso time caiu muito. E mesmo assim ganhamos. Primeiro tempo a gente foi melhor. Segundo tempo ele foi melhor. Olha, o número de finalização. Ele deu uma amassada no segundo tempo. Perdeu muito gol. A gente perdeu também os gols ali, né? Mas foi tenso o bagulho. É isso. Vamos continuar na caça do homem Ginola. Tamo junto e até mais.